Pela primeira vez em operações de combate à pornografia infantil, a Polícia Federal rastreou o ambiente conhecido como Deep Web, considerado um meio seguro para que usuários da internet divulguem anonimamente conteúdos variados. A operação Darknet foi realizada hoje, simultaneamente, por 44 unidades da Polícia Federal em 18 estados e também aqui no Distrito Federal. 500 policiais federais executaram mais de 100 mil mandados de busca e prisão. 51 pessoas foram presas durante a operação. No decorrer da investigação iniciada há um ano, pelo menos seis crianças foram resgatadas de situações de abuso ou do iminente estupro em diversos locais aqui do país.